Atenção emissoras que fazem parte da RCT, Rede Comunidade de Televisão, para a formação de rede. Atenção emissoras que fazem parte da RCT, Rede Comunidade de Televisão, para a formação de rede. A oportunidade maior é estar aqui hoje inaugurando essa obra. Atenção emissoras que fazem parte da RCT. Uma volta no tempo até um dos momentos mais marcantes da história das Forças Armadas Brasileiras. A participação na Segunda Guerra Mundial. Nossa vitória final, que a mira do meu fuzil. A exposição Entre a Saudade e a Guerra sobre a Força Expedicionária Brasileira, a FEB, homenageia os cerca de 25 mil homens e mulheres do Brasil que participaram da Segunda Guerra Mundial entre 1944 e 1945. A mostra montada no Palácio do Planalto em Brasília reúne documentos, fotos, objetos e cartas que remontam a história da FEB no conflito e a campanha vitoriosa do Brasil na Itália. O presidente Michel Temer esteve presente na abertura da exposição. Não há homenagem alguma que possa, ou seja, bastante para exaltar aqueles que, sob o comando do general Mascarenhas de Moraes, enfrentaram a morte, convenhamos, em nome da liberdade. Aliás, o regime que foram combater eram regimes autoritários, fechados, centralizados, de modo que foram combater em nome da democracia. O público também pode conferir um grande painel com toda a cronologia do conflito, os principais fatos e a participação do Brasil, além de um mapa de quase 50 metros quadrados, com todo o roteiro da Força Expedicionária Brasileira na Europa. O Brasil pagou sua conta com moeda de sangue e de honra. Estava entre os aliados, sendo o único país da América do Sul a enviar combatentes ao teatro de operações europeu. Além de medalhas, capacetes, distintivos e bandeiras, estão expostas várias cartas enviadas e recebidas pelos pracinhas durante a guerra, trocadas por meio do serviço postal da FEB, organizado pelos Correios do Brasil. Aos 101 anos, este pracinha que lutou na guerra, participou da abertura da exposição. Ele diz que reviver as memórias desse período histórico é emocionante. Eu senti um prazer imenso de assistir uma homenagem tão bonita no Palácio do Planalto, com a presença do Sr. Presidente da República, para homenagear aqueles como eu, participando da Força Expedicionária Brasileira e lutando nos campos de batalha da Itália. A exposição é organizada pela Presidência da República e pode ser visitada até o dia 5 de julho, inclusive nos finais de semana, gratuitamente aqui no Palácio do Planalto, em Brasília. Mas é preciso antes fazer um agendamento online pelo portal da Presidência na internet. A segunda fase da Operação Luz na Infância mobilizou mais de 2.600 policiais civis em 284 cidades de 24 estados e no Distrito Federal. Os alvos eram pessoas que possuíam arquivos digitais com conteúdos de exploração sexual contra crianças e adolescentes. Foram cumpridos quase 600 mandados de busca e apreensão. É importante também destacar que essa é a maior operação para reprimir crimes de abuso, exploração sexual infantil e juvenil realizada no mundo em apenas um dia. Durante dois meses, a Diretoria de Inteligência da Secretaria Nacional de Segurança Pública fez o levantamento dos alvos. Foram analisados cerca de um milhão de arquivos. Com a identificação das pessoas que armazenavam ou compartilhavam esse tipo de conteúdo, os dados foram enviados para as polícias civis dos estados. Com base num trabalho bastante técnico e que explora a tecnologia para que nós possamos identificar no ambiente cibernético possíveis transgressores, a Diretoria de Inteligência consolida um pacote acionável e transmite isso para cada uma das polícias civis do Brasil. As penas para quem comete esse tipo de crime podem chegar a até oito anos de reclusão. Os perfis dos presos eram os mais variados. Temos casos de mulheres presas, advogados, profissionais da área de saúde, educadores, tem um funcionário público que trabalhava com crianças, então são pessoas acima de qualquer suspeita. O ministro Raul Jungmann lembrou que com a aprovação pelo Congresso Nacional da proposta que cria o Sistema Único de Segurança Pública, o SUSP, as operações integradas serão cada vez mais frequentes. Ele integra a União, os estados e todos os municípios dentro de uma arquitetura e de um sistema de segurança. Além disso, promove a integração, o planejamento nas áreas de operações e inteligência. Mas, determina que todas as informações sejam produzidas tecnicamente, consensualmente, e nós passamos a ter, pela primeira vez, na nossa história, um sistema que venha a produzir estatísticas, dados e informações na área de segurança. A primeira mesa do seminário discutiu a diferença entre os municípios, a diferença entre segurança pública e segurança cidadã. Para os palestrantes, o modelo adotado no Brasil não leva em conta os direitos humanos. Nunca se prendeu tanto no Rio Grande do Sul e no Brasil. As prisões estão super notadas. Nunca a polícia matou tanto. Que segurança nós temos? É o primeiro artigo, é o fim das polícias militares. Polícia de carreira, onde o sujeito ingressa na polícia, como simples policial, que faz patrulhamento de rua, e se ele for esforçado, fizer curso, poderá ser chefe de polícia. Isso não há dúvida nenhuma. É assim que se faz no mundo. Outra questão abordada foi o sistema prisional brasileiro. A OAB do Rio Grande do Sul diz que um dos principais problemas é a quantidade de pessoas presas em delegacias e até nos carros da Brigada Militar. Já tivemos melhoras nesse sentido, mas é um assinte nós termos pessoas que ficam, às vezes, mais de 20, 30 dias segregadas num xadrez de delegacia de polícia, sem as mínimas condições de permanência, sem banho, sem troca de roupa, sem banho de sol, sem possibilidade de receber visita dos seus familiares ou do seu advogado. Também foram tratadas soluções. Este palestrante diz que países que implantaram a cultura da paz conseguiram reduzir os índices de criminalidade. Existem exemplos clássicos, como, por exemplo, na Inglaterra, que a polícia mata muito poucas pessoas, mas existem exemplos mais novos, mais recentes e mais próximos de nós, como na Colômbia, onde a taxa de homicídios diminuiu enormemente. Outros temas discutidos no seminário são a criminalização da pobreza e dos movimentos sociais, o direito à terra dos povos quilombolas e indígenas e liberdade religiosa e Estado laico. O evento é preparatório para a oitava Conferência Internacional de Direitos Humanos, que acontece no final deste mês. Elas são as grandes estrelas da festa, por isso são preparadas no capricho. Tem que ser muito bem lavado, as holandesas, principalmente, são brancas, parte bem branca. Depois vem a tosquia. A tosquia é retirada do pelo para mostrar as qualidades da ossatura do animal e, finalmente, depois vem os acabamentos no dia do julgamento, encher o ubre, faz um acabamento com o dorsal, onde é colado a linha dorsal do lombo das vacas e passar do brilho. Tudo para deixar o animal com a melhor apresentação possível para as exposições, julgamentos e para o concurso leiteiro da feira, além, claro, de favorecer os negócios. Divulga a propriedade, divulga o nosso trabalho, divulga a nossa genética, o dia a dia do produtor, a qualidade do nosso produto, que é o leite, que é um produto tão nobre. Pena que, dessa vez, o otimismo esteja em baixa. É que o setor leiteiro vive uma crise. Nem a expectativa de premiação nos concursos da feira consegue apagar a tristeza desse produtor, que vê as contas no vermelho. O custo de nós produzir um litro de leite é R$ 1,25, R$ 1,25. E estamos recebendo R$ 1,18. Isso que agora aumentou R$ 0,12, senão você estava trabalhando com bem mais prejuízo. E aí não tem até onde o cara vai aguentar, né? Eu tenho dois filhos em casa, eles já falaram. O cara se emociona, até pai, eu vou sair. Trabalhar para quem não prejuízo? Um dos filhos de Paulo já cogita mudar para a cidade. Até eu gosto de trabalhar com vaca e tal, mas não sei até onde que vale a pena continuar trabalhando com vaca, porque só gostar não paga as contas. Tem que fazer uma coisa que seja... Tem que ver um futuro pela frente. E com vaca de leite, assim, nos últimos tempos, está difícil. Em todo o Rio Grande do Sul, cerca de 25 mil famílias deixaram de produzir leite nos últimos 12 meses, conforme dados da Emater. E o desânimo se reflete na Expo Leite. Esse ano, o número de exemplares da raça holandesa que participam da feira e são um dos grandes destaques do evento, diminuiu. São 85 contra 130 no ano passado. Mas se caiu a quantidade, pelo menos a qualidade se manteve. A genética que tem aqui está em qualquer país de ponta do mundo, porque nós usamos a mesma fonte, os mesmos países, os mesmos touros como base, acompanhamos sistematicamente a evolução da raça, e os nossos criadores não deixam de investir em qualidade, sempre buscando os touros mais destacados a nível internacional. A feira vai até domingo no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio, e a entrada é franca. Legenda Adriana Zanotto Entrou no mercado de trabalho há mais de 15 anos, Jock não teve dificuldades de encontrar emprego, mesmo sendo assumidamente gay. As minhas habilidades, a minha capacidade de trabalho, a minha formação e experiência estão de acordo com aquilo que a empresa precisa, que o contratante precisa, então não interessa a sexualidade ou a identidade de gênero profissional. Mas esta não é a realidade da maioria. A legislação brasileira é considerada rigorosa em relação ao combate à homofobia e à discriminação de gênero, mas o que está na lei nem sempre se aplica à prática. Uma pesquisa realizada por uma empresa de recrutamento em 2015, mostrou que 18% de 1.500 empresas de todo o país não contratariam uma pessoa homossexual para algum cargo. E os números podem ser ainda maiores. Segundo esta psicóloga, apesar de não estar exposto nos anúncios de contratação, muitos empregadores mantêm um preconceito velado contra o trabalhador LGBT. Devido a isso, mais de 60% dos profissionais LGBT não assumem a orientação sexual ou identidade de gênero. Então, na verdade, nós não damos nenhum tipo de orientação de mudança de comportamento ou de vestimenta ou de trejeito, porque a psicologia mesmo trabalha para uma apresentação mais próxima do que seja possível, do que você realmente é. Não é só você garantir o seu nome social enquanto pessoa, enquanto existência. É garantir, acima de tudo, o meu direito de poder acessar a política da empregabilidade, a política da educação, a política da saúde. Na RCT, você acompanha séries de sucesso no mundo todo e uma programação regional com muita informação. Os maiores clássicos da TV. Uma paródia sobre um grupo de prisioneiros durante a Segunda Guerra Mundial. Guerra, Sombra e Água Fresca. Um casal típico americano com um detalhe. Ela tem o poder de fazer mágicas. A Feiticeira. Aqui na RCT, você tem as melhores séries e programação local de qualidade. RCT. Rede Comunidade de Televisão. Foi por isso que eu voltei pra casa. Pra salvar vocês. É Xieia! Showtime. Showtime. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL